ok boa tarde a todos sejam bem vindos a mais um encontro diário da equipe trader começando aqui analisando os papéis hoje principais papéis caíram nos em minas 3,60 por cento o gx 5 por cento vale 51,32 petro 4 228 e bovespa 209 por cento o ibr 8,14 ao ibr está tendo aquela notícia até vou dar uma olhada aqui que ela teve uma alta forte ontem e hoje a ontem ela tinha subido 5 por cento está sendo aquela notícia de dividendos né está sofrendo aqui umas especulações em relação a isso cada movimento cada dia que ela movimenta 14,86 por cento no dia aqui que vai aparecer a variação outro dia caiu 5,30 7,16 subiu outro 6,28 caiu 2,29 depois caiu 6,43 então está sendo bem cada hora cada dia que vai ela sobe e cai forte o pessoal já me perguntaram com relação ao stop loss para entrar vendido vou deixar meu e-mail aqui para vocês é porque tem pessoas que não conseguem entender é um pouco difícil principalmente para quem está começando agora como que pode entrar vendido numa ação que não está comprado como pode vender algo sem estar comprado é chamada venda a descoberto o que é a venda a descoberto é vender algo que você não tem então para você entender vou colocar um resuminho aqui quando a gente fala posição comprada posição comprada quer dizer o que eu estou comprado em mil ações estou comprado em 10 mil estou comprado em 5 mil um exemplo 500 a 500 ações é o que o feijão com arroz da bosque sempre vocês ouvem falar qualquer mara luque ou carlos o sardenberg todos os analistas vão dizer só na compra grande maioria da dos analistas só vão saber de comprar tá que é posição comprada é você comprar agora a vale 5 a 28 e 33 quando ela subir para 29 você vai ganhar tá comprou 28 e 33 agora entrou no aftermarket aqui agora está fechado aqui daqui cinco minutinhos a não já está negociando o aftermarket lá já está a ft já está negociando o after você pode comprar agora está comprou 28 e 33 tal chegou amanhã foi para 29 você ganhou pode vender por 29 é o feijão com arroz comprar e vender mais caro então vamos por aqui mais 1k vale 5 para você entender que eu estou comprado em mais é 1k e a posição vendida não é vender algo que você já tem vamos supor você comprou hoje amanhã você vende esse 1k então põe menos 1k qual que é a sua posição zerado é líquida sempre quando vocês ouvirem falar em posição zerada é líquida estou neutro estou sem nada tudo é sem nada você não está nem comprado nem vendido agora a posição vendida quando você primeiro antes de comprar você não está comprado você está zerado você vai lá e vende no caso aqui 1k vale 5 você não está comprado tem que ter bem ciente é ciente disso você tem que estar bem ciente você não está comprado você pode até estar comprado antes então vamos por se antes você estava comprado em 1k como que eu faço para ficar vendido em 1k eu vou lá e vendo 2k faz uma conta de matemática simples se eu tenho mais 1 e tenho menos 2 minha posição vai ser menos 1 tá é só você vender numa ordem só você consegue fazer isso você não precisa dar duas ordens de 1k cada uma entenderam você não precisa comprar comprou mil ações aí você vê uma resistência local de resistência tende a cair ou entrou lá na média móvel entrou chegou lá na região das médias móveis deu um sinal de entrada de venda o preço estava caindo veio as médias móveis junto de repente deu aquele pullback daí deu aquele sinalzinho que a gente gosta muito com boa relação isso com o ganho deu sinal de venda vamos entrar vendido vamos supor que você esteja comprado anteriormente o que você vai fazer numa ordem só não precisa mandar duas ordens você manda o dobro da sua posição nesse exemplo aqui se eu tivesse comprado em mil eu mandaria uma ordem de duas mil se você tiver querendo por exemplo ficar vendido em duas mil e você está comprado antes em mil é só você mandar numa ordem uma venda de três mil você vai zerar essas mil que você estava anteriormente e vai ficar vendido em duas mil se você vender três mil então é vender algo que você não tem e aí uma manha que eu falei no início é você usar o stop loss você vem aqui por exemplo vale cinco quantidade mil aí você aciona aqui ó tem stop embaixo de limitado ó tá normal assim quando você preenche o preço e o valor aqui a gente chama de ordem limitada porque o valor que você colocar aqui é o valor que vai ser vendido se for um valor abaixo do preço de mercado o que vai acontecer se eu vender agora aqui no boletário day trade a vinte e oito reais eu coloco aqui vinte e oito vamos supor que eu coloque vinte e oito e deu enviar aí que a pessoa já vai ter que pensar vou vender a vinte e oito e trinta e três ou vou vender a vinte e oito reais você já tem que saber que é vinte e oito e trinta e três que é o melhor preço de compra do momento você tem que olhar o book de ofertas não tem que se apavorar só porque preencheu o valor errado aqui que vai vender vinte e oito você vai vender o melhor preço de compra agora se eu acionar o stop coloco lá disparo loss aí eu coloco vinte e oito preço loss sempre dez centavos aqui nunca coloque o mesmo preço sempre falo isso nas aulas porque se você colocar o mesmo preço de disparo com o mesmo preço loss pode acontecer de pular o seu stop nunca deixem aqui no mínimo vocês coloquem cinco centavos aí se eu colocar o disparo loss vinte e oito e deu a enviar essa ordem só vai ser enviada quando bater os vinte e oito não vai ser enviada agora vai ser enviada quando bater os vinte e oito reais aqui preço ao preço loss de vinte e sete e noventa e aqui preço que vai ser executado entre vinte e oito e entre vinte e sete e noventa a grande probabilidade é que vá a vinte e oito reais porque vale e tem grande liquidez não precisa alugar antes André Menelau pode fazer a venda descoberta aqui sem efetuar aluguel o aluguel você vai usar para passar vendido como que faz o aluguel entre em contato com a gente hreinvestimentos.com também tem um atendimento online aqui até as dezesseis e vinte tá aqui ó atendimento online da H.E. ok o Osney já vai começar aqui é isso mesmo para swing trade o aluguel é só ligar para o Z0800 pode fazer exatamente Alexandre ou mandar e-mail também não tem necessidade de ser para o 0800 para abrir a conta é só entrar no site da H.E. clicar aqui em abra sua conta seguir todas as instruções faça sua inscrição o curso do segundo módulo tá chegando qual que é o curso esse aqui segundo módulo formação de trader intensivo primeiro módulo eu coloquei lá no YouTube a minha parte vocês dão uma olhada lá youtube.com barra Osney José ou a barra equipe trader chegou no canal do YouTube vamos clicar aqui rapidinho e o Osney já vai começar com os estudos dos gráficos ou você vê aqui em vinhos recentes tá aqui ó intensivo formação de trader primeiro módulo ou clica aqui em vídeos e você vai ter uma relação de todos os vídeos tá bom e não esqueça de fazer o cadastro na H.E. entra aqui ó com onde investir H.E. pra você ter acesso gratuito a esse segundo módulo e o DVD é só pedir pra exatamente Anderson dá uma olhada aqui ó abra sua conta tem aqui ó para ganhar o DVD envia e-mail para cadastro informando o código dá uma olhada nos DVDs que você quer ganhar num dos DVDs e aí manda e-mail que a gente manda pra você fique agora com o encontro diário um abraço até mais até amanhã beleza valeu Hamilton obrigado pela participação é um prazer estar com vocês hoje aqui dia 6 de agosto para mais um encontro diário vamos a partir de agora então observar os gráficos de alguns papéis aí né com o intuito de estudar ok botar o nosso método em prática né colocar a nossa forma de operar aqui e expor pra vocês não é nenhuma não é nenhuma recomendação de compra ou venda e somente então os nossos estudos tá lembrando pessoal que é muito importante vocês se cadastrarem em nosso site hoje mesmo nós enviamos a todos os cadastrados um e-mail bem bacana bem legal com o vídeo que eu comentei a todos vocês ontem então todos aqueles cadastrados receberam né aqueles então que estão chegando agora procurando informações se interessam pelo mercado né é uma forma então de adquirir conteúdo experiência apenas assistindo nossa aula gratuita observando as apostilas que estão aqui em nosso site na área restrita e pra que vocês tenham acesso é importante vocês cadastrarem tá bom maravilha deixa eu só botar o Matheus aqui pessoal pra ele me dar uma força deixa eu botar ele aqui como organizador deste evento que daí a gente já inicia aqui beleza vamos lá vamos começar vamos começar pessoal pelo nosso amigo Ibovespa né nosso índice Ibovespa deixa eu tirar o som do Matheus aqui que entrou pra mim acabei de deixar ele mudo aqui tava saindo duplicado aqui o som né mas beleza é que o Matheus tá do meu lado aqui a minha voz tava saindo no computador dele e no meu junto ao mesmo tempo mas beleza já tá tudo certo é bom vamos lá então ah antes de começar aqui o Hamilton falou da HR Investimentos pessoal não esqueçam de que a HR Investimentos tá é a parceira da Equipe Trader se vocês gostam do nosso trabalho prestigiam o nosso trabalho estão aqui sempre vendo pelo Youtube enfim é uma forma de contribuir com a Equipe Trader tá então acessem o site da HR Investimentos empresa séria assim como a Equipe Trader ok e parceira da corretora Rico e da Equipe Trader também então ah vou abrir minha conta beleza eu preciso de uma corretora mesmo então não esqueça de indicar a HR Investimentos vai perguntar como conhecer a corretora HR Investimentos só através de uma corretora que você pode abrir conta que você pode desculpa operar comprar e vender ações dentro do nosso mercado tá voltando aqui pro Ibovespa perdemos as médias hoje né então abaixo de 48 mil pontos fechamos aí 47,422 desculpa gráfico diário volta pra baixo das médias móveis né então ele superou as médias aqui né tentou passar ali no dia 22 depois dia 23 também superou fez esse topo aqui na região dos 49,400 49,400 49 mil 400 pontos e agora recua de novo gente é vejam só é um teste nesse fundo tá como eu disse pra vocês ontem essa passagem pra cima das médias móveis coloca em cheque a tendência de baixo então esse teste aqui nesse fundo tá é será bem observado quando estivermos próximo a essa região de suporte ou se não for alcançado nessas regiões aqui é observando um algum candle algum padrão de reversão por que os ney por que acreditar numa possível reversão se novamente estamos abaixo das médias móveis porque houve a superação das médias móveis nesse movimento de alta no gráfico diário né já foi explicado isso ontem pra vocês esse movimento superou as médias rompeu esse topinho aqui então esse novo movimento de baixa nós não acreditaremos na continuidade da tendência de baixo no gráfico diário justamente porque superou as médias móveis tá gráfico semanal em tendência de baixa gráfico mensal em tendência de baixa não muda muita coisa o mensal tá começando agora temos 3, 4 pregões no mês de agosto então é cedo pra falar alguma coisa a vela do mês passado foi uma vela de indefinição longe das médias móveis pode até ser que aconteça uma reversão aqui de movimento de movimento e façamos uma correção até a região das médias móveis mas pra isso o diário tem que reagir o diário tem que ficar acima de média móvel tem que fazer um pivô de alta né e por enquanto não é isso que a gente tá vendo sim passamos pra cima das médias móveis mas faltam algumas coisas pra que a gente acredite num movimento maior ascendente ok beleza vamos lá Petrobras bom o Matheus tinha comentado com vocês vendo aí né nesses dias que eu estive fora por aqui engolfo de baixo tudo mais comentava com vocês ontem stop acima dos 17 e oito não eu tô confundindo 17 e oitenta não sei de onde tirei 17 e oitenta fiquei com 17 e oitenta na minha cabeça ontem stop acima dos 17 e 10 tá a máxima foi 17 e 9 ok rompendo esse fundo aqui do dia 31 do 7 que foi na região ali dos 16 e 20 né o fechamento foi 16 e 29 o gráfico diário né de forma bem clara volta a operar abaixo de média móvel e também faz um pivôzinho de baixo ali no gráfico de 60 minutos vai ficar bem mais claro esse pivô de baixo porque no gráfico diário é uma vela só né mas no gráfico de 60 fica bem mais claro esse pivô de baixa caso o nosso Ibovespa passe a operar abaixo de 16 e 20 ok fará aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos que vinha numa tendência de alta bem bonita bem clara tá tinha essa tendência de alta aqui vejam só como o Ibovespa passou pra cima das médias no gráfico diário lembra que eu comentava com vocês agora né o Ibovespa fez esses movimentos aqui ó as médias móveis vou desenhar agora tá as médias móveis o que aconteceu com o Ibovespa passou pra cima das médias colocou a tendência de baixa em cheque olha aqui o gráfico de 60 minutos da Petrobras mostrando isso de uma forma mais fácil pra vocês entenderem olha que tendência de alta bonito né média móvel média móvel média móvel o que aconteceu abaixo de média móvel mesmo depois com este movimento aqui se estivéssemos observando o gráfico de 60 minutos o que nós falaríamos olha ainda não temos fundos descendentes porque esse fundo foi respeitado ok e nem topos descendentes concorda comigo até aqui você tinha o que que configurasse uma tendência de baixa nada topo na mesma altura desculpa fundo na mesma altura e topo ascendente porém o recuo foi muito grande deixando pra trás as médias móveis colocando a tendência de alta em cheque o que houve subiu não rompeu topo anterior e agora abaixo de 16 e 20 faz um pivô de baixo entenderam essa quebra das médias móveis acabou indicando uma dificuldade pra que a tendência de alta seja continuada prosseguida ok fundo abaixo das médias tá é 16 e 20 16 e 10 nessa região aqui né deve acelerar o movimento da Petrobras de queda caso então haja um rompimento amanhã ou depois aí dos 16 e 20 16 e 10 uma aceleração no movimento de baixa pra nossa amiga Petrobras lembrando que o diário também fica numa situação um pouco complicada perdendo esse suporte tá o semanal já bem feio abaixo de média móvel rompeu suporte e tudo mais maravilha vamos lá vale 5 pessoal a vale 5 mesma coisa o mesmo conceito vindo uma tendência de baixa passou pra cima das médias móveis ah o Neymas aqui também passou pra cima das médias e tal porque não reverteu né mas já é o indício de que a tendência de baixa né está querendo ser revertida passou pra cima das médias móveis tá agora precisa fazer o que romper esse topo continuar com esses movimentos ascendentes o Ibovespa não se segurou voltou a operar abaixo desse fundinho aqui quer dizer a Petrobras quase rompeu esse fundinho e o Ibovespa deixa eu lembrar aqui do gráfico olha lá rompeu o fundinho aqui ó então o gráfico de 60 do Ibovespa já está em tendência de baixa já fez o pivôzão de baixa lá vamos dar uma olhada olha lá o gráfico de 60 minutos do Ibovespa já tem topos e fundos descendentes o que configurou esse pivô de baixa qual foi a primeira pista quando perdeu as médias então veja o padrão é esse estava lá em tendência de alta beleza respeitando as médias topos e fundos ascendentes fez fundo abaixo das médias móveis voltou a subir não rompeu o topo anterior e agora fez o pivô de baixo o sinal desse pivô de baixo o sinal dessa reversão ou de uma lateralização podemos ficar até em dúvida tá foi quando nós perdemos as médias móveis aqui mesmo com a passagem para cima das médias esse fundo aqui coloca em xeque a tendência de alta exemplos bem fáceis de serem entendidos por vocês aí ok vamos lá vamos olhar o gráfico de 60 aqui da Vale rapidinho só para ver se a gente enxergue isso na Vale também olha lá se a Vale continuar caindo e rompeu os 28,10 o gráfico de 60 minutos da Vale também respeitou média respeitou média respeitou média o que fez agora aqui desrespeitou média passou para baixo passou para cima das médias Osney mas veja não rompeu o topo anterior e agora se fizer um movimento mais forte rompendo esses 28,10 pivô de baixo tá então olha aqui denunciando que o pivô de baixo é possível porque fundo abaixo de média móvel e quando voltou subindo não rompeu o topo anterior se tivesse subido e tivesse rompido o topo anterior esquece tendência de alto continua porque tivemos agora aqui um topo ascendente acima de média móvel mas não houve rompimento se segurou abaixo do topo anterior agora é só cair mais um pouquinho passar para baixo 28,10 gráfico de 60 minutos volta para uma tendência de baixo claro arrastando todos os tempos gráficos juntos aqueles que não estão que é o caso do gráfico diário volta operar tendência de baixo também abaixo de média móvel aula hoje gente hoje a gente está dando uma aula aqui ok vamos lá OGX não tem problema nenhum tá pessoal nossa intenção aqui realmente distribuir conhecimento passar conhecimento para vocês lembrando que o tuito aqui não é esse de aula tá mas sem nenhum problema a gente comenta e sempre vocês estão aprendendo OGX como dito ontem aqui como dito ontem por mim desculpe fez o pivôzinho de alto mas está abaixo de média móvel tá complicada coisa para ela precisa passar para cima desses 70 centavos aí para o gráfico diário passar para cima de média móvel operar tendência de alto bem feia a situação dela gráfico semanal apesar de estar longe de média móvel veja que a média vem se aproximando os preços estavam nessa mesma região as médias estavam lá em cima uma aqui outra aqui os preços continuam nessa região média móvel já caiu bastante a outra aqui também caiu bastante enfim bem fraco não tem força nem para repicar ah mas o mensal voltar para as médias móveis mês passado ficou uma figurinha legal ali um dojizinho né Osney pode ser uma reversão de movimento e tal será que mensal não volta para as médias móveis pode ser que sim mas nenhum sinal a primeira reagir vai ser o gráfico diário o primeiro a perceber aqui o primeiro que fará com que nós percebamos alguma coisa aqui vai ser o gráfico diário papéis que ficaram faltando ontem Embraer ficou faltando ontem prometi para vocês seriam os primeiros papéis hoje para a gente observar vamos lá gráfico diário o que é isso acabamos de estudar isso pessoal só que a gente observou no gráfico de 60 minutos pouco importa o conceito é o mesmo tendência de alta bonita rompeu inclusive o topo anterior e agora fazemos um fundo abaixo de média móvel o papel pode até subir assim como nós tivemos nos outros exemplos e lá testar o topo anterior mas isso aqui já é um forte indício de que a tendência de alta o rompimento do topo anterior não deve acontecer pode acontecer poder pode mas não deve trabalhamos aqui com probabilidades e padrões então é o mais provável que aconteça agora é que sinta resistência aqui nas próprias médias onde eram suporte agora passa a ser resistência ou então que rompa as médias móveis lá faça o rompimento mas que faça o teste no topo anterior e não faça o rompimento depois venha fazendo o pivô de baixo também a partir daqui mais uma vez ressaltando e lembrando podem surgir lateralizações movimentos laterais não é só porque finalizamos uma tendência de alta que nós entraremos numa tendência de baixa existe a falta de tendência lembre-se sempre disso ah então aqui é sinal de tendência de baixa é sinal de que a tendência de alta foi interrompida ou será interrompida tá os topos e fundos ascendentes serão interrompidos agora se vai entrar numa tendência de baixa ou vamos botar aqui a tendência de baixa se vai entrar numa tendência de baixa ou se vai lateralizar aí teremos que esperar tá olha se eu coloco essas cores fortes assim o olho fica ruim não sei o de vocês mas o meu fica vamos lá PDGR3 diário sentiu a resistência das médias deu venda aqui ok aí depois deu venda aqui de novo só com uma venda um pouco mais desconfiada porque 3 dias de alta quase dando stop na venda que foi dada aqui então já mais difícil de atuar né a primeira venda pessoal foi aqui no dia 24 de julho PDGR gráfico diário deu venda aqui eu me lembro disso aqui tá eu não sei se foi o Matheus que viu ou se foi eu mas eu me lembro que a gente observou esse outro dia a gente tinha feito aqui o cálculo no dia 22 só que fez nova máxima depois no dia 24 que fez a nova mínima e tal deu venda objetivo fundo anterior abertura do dia 15 do 7 exatamente a 166 até falei gente cuidado é um papel que não custa muito né vamos fazer um manejo de risco bem detalhadinho bonitinho aí porque são papéis que custam pouco de repente sai uma notícia e dá um gapzão de alta não é normal que aconteça um gap de alta nessa situação porque a tendência é de baixa se houver algum gap é provável que seja pra baixo mas de qualquer forma o papel tá caindo não dá pra pensar em comprar eu não posso pensar em comprar a tendência de baixa diário semanal mensal qualquer tempo gráfico você botar aqui vai ter tendência de baixo até os tempos gráficos entre a de gráfico de 60 minutos gráfico de 5 minutos todo gráfico de 1 minuto acredito eu olha lá gráfico de 1 minuto parece código de barras mas de qualquer forma tá em tendência de baixo também então tá bem complicado gráfico de 5 minutos também com pouca liquidez complicado tá gente os neil eu tenho se eu tivesse eu botaria stop abaixo do fundo agora que nós formamos no mês de julho a mínima foi em 164 eu colocaria stop nessa região abaixo disso claro mínima do dia 15 de julho 164 eu colocaria meu stop abaixo disso ok Bradesco quer falar alguma coisa Matheus participar beleza Matheus está aqui do meu lado está participando comigo mais ativo no encontro diário nós vamos a partir dessa semana mesmo ele vai assumir pelo menos um encontro diário por semana até para que ele treine mais e consiga de uma forma ainda melhor do que ele vem fazendo fazer um encontro diário com vocês aprimorar o conhecimento dele junto com vocês então uma vez por semana pelo menos o Matheus estará aqui sem a minha presença quando eu precisar sair bem tranquilo vai conduzir não que ele não tenha feito isso mas melhorará ainda mais Bradesco vamos lá topo aqui topo ali passou por cima das médias agora está voltando para baixo bem confuso nosso amigo Bradesco bem confusão semanal rompeu média móvel rompeu com tudo perdeu esse suporte dos 31 veio para os 25 queda forte se a gente pegasse a máxima do mês de maio até então esse fundo é uma queda bem forte bem complicado para o papel quem comprou nas últimas semanas nos últimos meses difícil gente opinar aqui dizer alguma coisa eu estou de fora não gostaria de ter o papel se eu tivesse eu botaria o stop abaixo da mínima do dia 5 de julho 25 e 46 seria o meu stop comprar difícil os neitor vendido beleza está bem vendido principalmente se vender eu perdi esse topo aqui o stop ficaria acima dos 29 e 46 ou média móvel como referência a mais longa 28 e 48 numa eventual pressão de venda pessoal o IBR 4 então mínima aqui 4 e 12 alertei a todos vocês ontem stop pelo menos a 4 e 9 deixar uma folguinha ali respeitando os 4 e 10 o fechamento e a mínima de hoje foi 4 e 10 pode ser até que agora no aftermarket até acione o stop ok deixa eu até ver aqui o IBR 4 já acionou stop no aftermarket ok o papel já foi negociado a 4 e 0 8 inclusive deve ter alguns negócios aqui de vocês de repente até que não até que não até que não 4 e 8 4 e 7 é pelo menos aqui os últimos negócios aqui se bem que não tem muitos aparece acho que 20 pra gente não tem nenhum rico aqui ou seja são vocês né então acredito talvez que não muita gente tenha entrado na operação de compra como havia dito uma operação com divergência de tempos gráficos um mandando comprar outro mandando vender o Matheus disse que ele não ia conversado com ele agora algumas pessoas acabaram vendo a oportunidade foi dito aqui que não era mentira era verdade mas tinha essa divergência de tempos gráficos e uma operação de compra tá bom stop agora no aftermarket mas nem no aftermarket que estopa sim no aftermarket estopa sim tá então situação resolvida com a Oi BR4 estopa nos 4 e 9 BTOW3 num dia de hoje de queda BTOW3 fazendo um movimento contrário tudo bem que foi uma variação pequena de 1 e 25 mas subiu tá lá gente semanal semanal região de média móvel assim que o papel fizer uma nova mínima no gráfico semanal indica um novo movimento de baixa o gráfico diário já nos mostra a dificuldade de uma nova alta um novo movimento esses 12 e 17 12 e 20 né tem sido difícil pra BTOW3 romper tentou aqui tentou aqui por dois dias aqui também chegou próximo né então tá ali brigando aqui também há uma divergência de tempos gráficos tá aqui nessa primeira venda vista por vocês aí junto com o Mateus não era uma junção porque diário afastado de média podendo voltar a qualquer momento voltou e semanal lá enroscado nas médias então aqui você tinha uma junção de tempos gráficos hoje você não tem mais por quê? porque voltou para as médias do diário já fez o seu compromisso aqui já cumpriu o seu papel o diário fala assim pra gente ó vou subir de novo vou romper o topo anterior a tendência de alto gente aqui onde vocês viram junto com o Mateus nós estávamos aqui ou seja voltar para as médias como voltou aqui como voltou aqui voltando para as médias e o semanal enroscado nas médias entendendo de baixo agora a B2W3 sentou nas médias foi aqui voltou a subir opa o diário está falando o quê? vou continuar meu padrão o que é o quê? subir mais que a última vez rompendo o topo anterior então agora aqui a gente já tem uma divergência tá? e LPL4 mais um dia de queda né uma queda até forte para o papel o objetivo da operação está aqui no fechamento do dia 3 de julho ok 5,67 se continuar assim amanhã chega no objetivo parabéns aí quem tem né essa operação feita quem fez essa operação quem está vendido nesse papel uma quedinha amanhã aí ou dois dias aí chegaremos no objetivo tá? muito bem não deixem de realizar tá gente parcial é muito importante alguns papéis pedidos aí por e-mail hoje tá bom? JHSF3 bom o diário poxa toda explicação que nós demos hoje em Petro Vale né até no próprio Bovespa vai deixar bem claro isso pra gente o gráfico diário rompeu as médias observe aí como vinha sentindo as médias como resistência né não falhou nem uma vez resistência 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 passou um pouquinho pra cima mas né resistência agora que passou pra cima inclusive as médias já apontam pra cima né quer dizer uma coisa esse apontamento pra cima porque aqui também apontou não quer dizer muito mas já nos mostra que o preço já não está trabalhando abaixo quando as médias apontam pra cima os preços estão passando pra cima delas tá bom então coloca em xeque a tendência de baixo até porque se a gente for olhar bem né dá até pra encarar aqui um pivôzinho de alto ó mas o que nós temos em contrapartida um semanal em tendência de baixo nem vi mas eu tenho certeza que sim olha o semanal depois de um grande movimento de baixa né um pivôzão feito aqui em cima onde teve uma grande queda um grande movimento voltamos pras médias móveis estamos deixando aqui uma estrela cadente tudo bem que estamos no pregão da terça ainda tem quarta quinta e sexta mas olha que padrão de candle interessante padrão de candle bonito se tivéssemos fechado assim na sexta-feira era só fazer uma nova mínima semana que vem com objetivo no fundo anterior stop aqui em cima uma bela operação de venda tá pelo gráfico semanal então tem a divergência de tempos gráficos diário superando querendo subir né com dificuldades aqui na casa dos seis e vinte seis e trinta esse topo aqui também nos mostra isso mas de qualquer forma já tem ali né um pivôzinho trabalhando acima de média móvel e o semanal o contrário tá o que fazer os ney compra não dá você não tem relações com ganho você está muito próximo de resistência aí o semanal me interessei pela venda né tem que aguardar o sinal uma nova mínima na outra semana ainda se fecharmos bonito com uma vela pequenininha assim como estamos algum padrão e tudo mais né então hoje não dá pra fazer muita coisa não é isso aí o Matheus falou que pra mim parecido com o BTW3 lá quando ele viu mas sem relações com o ganho porque o diário está próximo de média móvel legal valeu pela observação Matheus tô pensando seriamente você botar o microfone aí também nos dias do encontro diário e você participar comigo beleza esse comentário foi legal gostei é BBSE3 BBSE3 tá na mão gente eu olhei esse ativo aqui não é uma ação né é é um fundo de índice se não me engano não desculpa mais share né acredito que seja se a gente olhar no site da Bovespa lá vocês vão entender é e não tem muito histórico foi feito a IPO aqui recentemente tá o gráfico diário máxima histórica rompendo esse topo aqui deixado no mês de maio muito bem pra quem tem o papel tá muito bem comprado tá em tendência de alta tá acima de média móvel o que precisamos né pra pensar em comprar um fundo pra que eu preciso montar um fundo eu sou comprador de fundo e não comprador de topo ou seja precisa realizar voltar pras médias sentar nas médias e voltar a subir ok vamos lá os eminas beleza os eminas mesma coisa o diário passou pra cima das médias móveis colocando totalmente em xeque a tendência a continuar da tendência de baixo o semanal foi até as médias está enroscado nelas vamos esperar carregar aqui pra gente ver melhor tirar um pouquinho o zoom olha lá o semanal está enroscado nelas ali com dificuldade de subir então tem essa divergência de tempos gráficos o que fazer também dá pra fazer uma venda se fizer uma nova mínima essa semana a USE Minas eu já não acho interessante o gráfico semanal dela esse fundo aqui atrapalha eu não lembro se eu vi ontem esse papel ou se foram outros papéis que nós vimos nessa mesma condição com um fundo aqui que não foi superado ou seja pode ser uma consolidação top fundo no mesmo lugar ou seja pode respeitar as médias móveis nesse momento e buscar o topo da consolidação na região dos 13,50 e você fazer uma venda aqui e tomar um baita do stop né então esse fundo aqui nos dá sinal de uma possível lateralização o semanal não se encontra em tendência de baixa diferente de outros papéis que nós vimos a pouco tá vamos lá CSAN3 gráfico semanal perdendo fundo aqui né então olha lá passando um pouquinho para baixo das médias poderíamos até dizer osnei não passou tanto para baixo das médias móveis estamos na região esse fundo aqui não foi tão abaixo mas olha perdemos esse fundo aqui né ah mas eu acho que é na mesma altura osnei então estão bem próximos aí então né de repente beleza que seja mas você vai ver aqui uma lateralização se você é um cara otimista pra caramba e tá vendo CSAN3 sem fazer fundos descendentes e sem estarmos afastados aqui das médias móveis esse fundo você tá vendo aqui uma lateralização e não uma tendência de alta né topos praticamente no mesmo lugar fundos também desrespeitou as médias móveis isso no gráfico semanal vamos dar uma olhada no gráfico diário tá olha lá a grande lateralização no gráfico diário passou pra baixo de média móvel passou pra cima passou pra baixo passou pra cima complicado tá gente difícil uma situação complicada né gente eu venho falando pra vocês né e pregando isso aí dia após dia pra vocês terem calma o nosso mercado está bem diferente do mercado que nós vimos lá quer dizer eu praticamente nem vi direito de 2002 a 2008 onde se criou né aquela questão de que bolsa dá dinheiro é só ter dinheiro que você ganha dinheiro é só investir que você ganha saímos daquilo aquilo não existe mais porém pode acontecer novamente no futuro né nossa bolsa se comportando muito bem novamente mas por enquanto não é hora de sair montando carteira eu pelo menos não acredito que seja o momento de eu fazer isso né quedas podemos sofrer ainda mais visualizamos essa possibilidade então um pouco difícil pra sair comprando pra sair operando então entrar numa hora ruim eu não acho não acho que vocês entraram numa hora ruim né até porque vocês estão aqui com a gente podem tirar as dúvidas de vocês vamos estudar juntos eu vou operar se vocês quiserem me seguir sejam bem vindos né claro cada um contando com o seu risco aí por conta e risco né mas enfim a hora não é ruim não gente eu acho que é um bom momento pra gente ir devagar né ou seja não começamos num céu de brigadeiro né um céu azul bonito mas é isso acaba nos nos presenteando com um bom aprendizado né eu acho que isso é importante tá aqueles que operaram de 2002 a 2008 que só sabia comprar 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 e mais comprar e comprar e cair um pouquinho comprava 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 muitos devolveram tudo quando em 2008 caiu 70% ah mas perderam só 70% não alavancaram compraram com dinheiro emprestado e muitos perderam tudo muitos muitos tinha cara andando de Ferrari que depois teve que andar de Fusca teve tá tem muitas histórias por aí então nada contra o Fusca né mas enfim temos que nos ligar e alguns papéis como esses aí apesar de ter se movimentado nos últimos meses aí nada a ver com o Ibovespa que é o caso da CSAN3 né mas já sinalizam cansaço ó 2009 fizeram fundo aqui pós crise e até hoje não recuaram como o Ibovespa recuou como Petrobras recuou como os eminas recuou como o Vale vem recuando tá lá em cima ainda mas já mostra um certo cansaço e o mercado ajuda né todo mundo caindo todo mundo caindo todo mundo caindo um ou outro você não tem esses movimentos mas dificilmente também irão disparar né nos próximos períodos aí sem que o nosso Ibovespa de uma forma geral a maioria dos papéis opere em tendência de alta pessoal tínhamos mais aqui alguns papéis GGBR4 POMO4 JBSS3 e CROT3 vão ficar pra amanhã dia 7 do 8 Osney queria que você visse um papel pra estudar junto aí mande pra gente por e-mail atendimento arrobaequipetrader.com.br outro detalhe importante cadastre em nosso site mais uma vez indico pra vocês o cadastro pra que vocês fiquem antenados aí junto conosco e tenha acesso a nossa área restrita pessoal foi um prazer estar aqui com vocês curso de formação de trader sábado ainda dá tempo de abrir a conta de vocês pra vocês participarem do segundo módulo o primeiro módulo foi muito bacana apesar da minha voz e minha garganta ter nos prejudicado mas de qualquer forma foi bem bacana foi bem legal a participação excelente do pessoal então participem agora sábado segundo módulo continuação muito bacana sejam todos bem vindos gratuito pra quem é cliente da corretora rico por intermédio da HR Investimentos então a gente não sai da HR Investimentos e vejam aqui como se tornar um cliente da corretora rico por intermédio da HR Investimentos um abraço fique com Deus e até amanhã às 17h30 e aí ae ae ae